Fala minha galera, começando mais um vídeo aqui no canal M.Pereira, galera, e hoje quero falar pra vocês sobre o mercado livre. Você que quer se cadastrar no aplicativo, mas não sabe a cidade que tá funcionando, ou então você que quer se cadastrar no aplicativo e tá se perguntando M.Pereira, a minha cidade funciona o mercado livre? Que é o mercado envio extra, que é o aplicativo que a gente faz entrega pro mercado livre, beleza galera? Hoje é que eu convidei minha esposa pra poder falar cidade, porque tem cidade, vou ser sincera pra vocês, galera, eu não sei falar. O nome é difícil, meu irmão, porque é muita cidade. Então se você gostar do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar no grupo aí do canal M.Pereira, que o link eu vou deixar aqui na descrição. Então, galera, eu vim falar... Eita, que onda é essa, meu irmão? Então, galera, eu vim falar nesse vídeo aqui com a M.Pereira, fui convidada, inclusive tem o canal também, S.S. Andrade, já estou já fazendo e me mexendo. Fui convidada com ele e vai falar sobre a cidade que está, que funciona, que está não, que funciona o mercado envio extra atualmente, beleza? Então, trouxe uma colinha aqui, claro, que são muitas cidades. Começando. Posso começar? Pode. Depois tu vai cortando, viu? Viu. Alegrete, Aracaju, Arassatuba, Araguacuara, Atibaia, Avaré, Barretos, Barueri, Belém, Belo Horizonte, Blumenau, Botucatu, Brasília, Cabo Frio, Cachoeiro, Campinas, Campo Grande, Campos do Goitacazes, Como é o nome? O campo dos Boitacazes. Como é o nome? O campo dos Boitacazes. Como é o nome? Ixi, não sei qual é o nome, não. Campo do Boitacazes. Oxe! Campos dos... Campos do Goitacazes. Ah, o Goitacazes. Tacá. Goitacazes. É, você não vai falar também, não, mas vai. Olha, minha amiga, são palavras que a gente não está acostumado a falar e não acostumaram. Bota o link, vai. Capão da Canoa, Caraguá, Cascavel, Caxias do Sul, Chapecó, Criuma, Cuiabá, Curitiba, Divinópolis, Dourados, só se a gente aprende alguns nomes de algumas cidades. Isso, para o mais rápido, porque esse nome vai ficar muito grande para as pessoas assistirem. Em Budazartes, Feira de Santana, Florinópolis, Fortaleza, Franca, Goiânia, Guarapá... Guarapuava, Guarulhos, Ijuí, Ipatinga, Itajaí, Itapetinga, Jales, João Pessoa, Joiviris, Juazeiro, Guiris de Fora, Jundair, Lages, Lajeado, Limeira, Londrina, Macaé, Macapá, Maceió, Manaus, Maria, Maringá... Nem sabia que tinha cidade com o nome Maria. Também é lá. Mendanha, Mogi das Cruzes, das Cruzes, Mogi e Mirim, Montes Claros, Natal, Niterói, Palmas, Paranaguá, só estou para me fazer lembrar muito de Paranaguá, Passo Fundo, Pato Branco, Pato Branco, Patos de Minas, Pelotas, Petrópolis, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Porto Alegre, Porto Velho, Pouso Alegre, Pouso Alegre e Minas Gerais. Presidente Prudente Prudente, Queimados, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Verde, Salvador, Santa Maria, Santos, São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Luiz, São Paulo, Sorocaba, Teófilo Ottoni, Teresina, Uberaba, Uberlândia, Uberlândia também em Minas Gerais, Varginha também em Minas Gerais, eu não sei se é Varginha em Minas Gerais, né? Vitória, Vitória da Conquista aqui no Bahia e Volta Redonda. Então galera, essas são as cidades que Márcio me fez falar, como vocês viram, errei bastante, mas eu creio que ele erraria muito mais do que eu. Oxi, eu nem falaria, foi por isso que eu nem inventei, comecei a gravar três vídeos aí, meu irmão. Hoje falo muito errado, não tem cidade que não sei nem o que falar, como é o nome? O nome de Pato Frio aí, eu sei, São Paulo, eu sei, agora tem um cidade aqui. Pato Frio, eu nunca na cidade falo Pato Frio. Teolif, Vitônio, como é? Não, isso aqui? Ixi, que onda essa, meu irmão? Teofilotoni. Oxi, meu irmão, nem me invento, nem me invento. Galera, essas são as cidades que estão funcionando hoje para poder fazer entrega no mercado envio extra, beleza, galera? Aí, meu irmão, como é que você sabe essa cidade? Só quem consegue ver é quem tem acesso ao aplicativo, entendeu, galera? Quem já é cadastrado, então eu tenho como ver qual a cidade que funciona. Deixa eu abaixar a tela aqui para vocês verem a luz. Cadê? Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Não dá para ver, não. Aqui. Dá para ver? Dá. Tá entendendo, galera? Só quem é cadastrado no aplicativo dá para ver. Então, tem cidade que vai funcionar, mercado livre, em breve. Voltou aqui, ó. Em breve estaremos em mais cidades, só que aqui já vai ser outro vídeo, beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e vai lá se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal SS Andrade. Tá nervosa? Não. Bora, Márcio. Valeu, galerinha. Galera, um abraço e até o próximo vídeo.